Hoje é dia 5 de janeiro de 2010 e nós integrantes da Associação dos Amigos do Parque Central nós viemos aqui verificar mais uma intervenção aqui da Prefeitura aqui no parque e para variar mais uma degradação, mais um crime ambiental aqui no parque central essa área de preservação permanente porque aqui existem vários lagos nascentes e aqui tem muita vegetação que é o papiro e a Prefeitura como já ocorreu no passado ela está cortando, destruindo essa vegetação isso aqui na verdade como já foi dito é um crime ambiental porque está destruindo vegetação em área de preservação permanente e essa vegetação ela serve de abrigo e nidificação para ave fauna aqui do parque central então a gente já viu aqui vários papiros cortados e o que é engraçado é o seguinte quando se preocupa tanto em destruir a natureza aqui a gente está vendo, tem até pneu aqui e o lixo ninguém se preocupa em recolher aqui mais para baixo a gente vê mais lixo então se torna até uma situação meio que engraçada a Prefeitura vem, a gente vê aqui a quantidade de lixo aqui nessa área que a gente já vê aqui tem nascente então o lixo ninguém recolhe mas a destruir a vegetação aqui vira e mexe a Prefeitura está fazendo esse tipo de intervenção aqui no parque então esse é mais um fragrante que a associação aqui dos amigos do parque central aqui no fundo a gente está vendo o papiro que ele não foi cortado ainda porque a informação que a gente teve do próprio funcionário da Prefeitura queria ser todo retirado de novo a gente vai mostrar aqui o papiro que já estava sendo todo cortado então é só mais um fragrante que a gente está registrando aqui de como a Prefeitura trata da questão ambiental aqui no parque e a nossa entidade ela sempre faz questão de registrar essas ações aqui no parque central